Se você é respeito para a análise do jogo, isso é uma questão tática. Você optou hoje por três zagueiros pela primeira vez desde que você chegou ao atador. Foi uma escolha especificamente para essa partida? Ou você enxerga que você tem hoje em mãos jogar com três zagueiros é a solução mais prática ou a mais segura para esse votador? Boa noite. Muito boa pergunta, parabéns para abrir a entrevista. Eu, na verdade, a escolha do sistema, ela passa muito pelo posicionamento do adversário. Qual foi a análise que nós fizemos e eu já joguei muitas vezes contra o Anderson em clubes diferentes, joguei clássicos lá em Salvador, ele pelo Bahia, eu pela Vitória. Joguei Série B, ele treinando no Botafogo, eu treinando no Náutico. E joguei com a Tombense no primeiro turno lá, foi um 3x2, onde a gente fez um jogo muito bom. E analisamos os dois últimos jogos, tanto do Guarani como do Ituano, que foram dois jogos que os adversários conseguiram ter êxito, conseguiram vencer. E os dois tiveram em comum uma característica. Apesar deles não jogarem com a escalação de três zagueiros, mas o extrema fazia uma linha de cinco baixando para marcar o lateral deles, que foi o Filipinho, já foi o Juba, já foi o Igor Caruso, que joga espetado. Ele faz uma saída mais sustentada com o lateral direito. Dois volantes fixados por dentro. Ele força os seus dois volantes saírem para marcar esses dois volantes do adversário. E começa a achar um jogo por dentro, de entre linhas, com o Love e Jorginho, que são muito bons jogadores. E o lateral esquerdo joga muito encaixotado na última linha. Se você fizer o seu extrema jogar marcando por dentro, para depois abordar, não dá tempo de abordar. Então, a decisão de montar em organização defensiva uma linha de cinco, foi para que a gente pudesse estancar, e a gente conseguiu estancar bem com o Tássio, fazendo a função defensiva na linha de cinco pelo lado direito. E a gente poder qualificar também um pouco mais a nossa saída, já que o Erikson é um zagueiro, até falei aqui no jogo que eu coloquei ele, é um zagueiro que pode fazer tranquilamente a linha de quatro, ele inclusive foi algumas vezes à frente, e ele tem qualidade para marcar, tem força, tem estatura, já que o time deles também cruza muita bola na área, e é impetuoso para sair para jogar. Então, diríamos assim, a escolha do sistema foi muito atrelada ao posicionamento do esporte. Mas eu gostei do que eu vi no jogo, e posso sim utilizar nos próximos jogos, ou eu posso dobrar do lado esquerdo, ou eu posso dobrar do lado direito, como nós dobramos hoje com o Tássio. E eu acho que o time teve uma postura boa dentro do sistema, e pode até ser utilizado, porque existe uma questão, no ponto de vista mental e emocional, é que o Botafogo, tanto na Série C, como no Campeonato Paulista, em alguns jogos, jogos de Copa do Brasil, jogando com três zagueiros, sempre deu uma resposta muito boa. E tem muitos jogadores remanescentes dessas campanhas, que estão muito acostumados a essa mecânica de três zagueiros. Então, pode ser uma opção, geralmente eu nunca cravo nada, até porque eu ainda vou estudar o Mirasol, que é o próximo jogo, analisar o nosso jogo, assistir o jogo os 90 minutos, ver como é que foi o nosso comportamental, para poder tomar, na próxima semana, uma decisão de manter o sistema, ou de voltar ao sistema anterior. Chamusca, eu queria que você explicasse um pouquinho, como é administrar o elenco, que hoje você explicou mais ou menos um pouquinho, eu compreendi a sua explicação, mas eu queria que você explicasse como é administrar o elenco, quando você dobra a lateral com o Tasso, depois você dobrou também com o Jean Vito. Mas você explicou, mas como é administrar o elenco, quando tem jogadores naquela posição, que posso fazer esse trabalho do Tasso e do Jean Vito. E segundo, quando o Osman, para mim, vai pisar na grande área, porque o Osman, dentro da grande área, é muito mais jogador do que fora, se você explicasse essas duas coisas. A gente vem tentando fazer com que o Osman seja um jogador mais, hoje, inclusive, a escalação dele foi colocar ele mais perto do Carius, para que ele possa pisar um pouco mais na área, a gente ter, a ideia era, em organização ofensiva, era sair com os três zagueiros, ter uma segunda linha de quatro, com os dois alas mais abertos, e os dois volantes mais fixados, para poder atrair os dois volantes, o Ronaldo e o Felipe, e a gente poder jogar com o Luiz Henrique, o Osman e o Carius, por dentro, usando mais um entre linhas, com a possibilidade do jogo por dentro e o jogo por fora, com os dois alas espetados. E a gente tem tentado, tem treinado, eu tenho tentado corrigir, mostro o vídeo, o Osman tem realmente essa dificuldade de se fixar, acho que a falta, em alguns momentos, de uma melhor construção, a partir dos volantes, por isso que eu tentei em alguns jogos, até fui criticado por isso, mas a minha tentativa era de fazer com que a gente tivesse uma saída mais qualificada por dentro, que a gente, não é a característica do Botafogo, sempre que a gente tenta sair por dentro, sempre tem alguma dificuldade, tem uma saída por fora, uma saída mais longa, aproximando o Osman do Carius, a gente entende até pela característica do esporte, que seria interessante. A gestão de grupo, ela é muito fácil, nesse sentido, por quê? Porque 100% dos jogadores que jogam nessa posição, já foram testados, e não deram a resposta que o treinador, a comissão técnica e os próprios jogadores, então é um entendimento fácil. Por exemplo, se os jogadores de lado, estivessem respondendo a partir do início do jogo, você tem a certeza que em vários outros jogos, eu já tinha começado com jogadores de velocidade, uma coisa que eu não sou, é bobo, eu sei ler futebol, eu entendo futebol, eu estudo quase que dioturnamente, me preparei para ser treinador, já estou há muitos anos, passei e tramitei por várias áreas diferentes, fui 10 anos auxiliar, 8 anos treinador de base, então eu não caí de paraquedas no futebol. Mas, se você, naquelas posições, não consegue, quando eu digo responder, não é o cara entrar e correr e jogar, é assistência, é gols, é participação defensiva, e infelizmente, a maioria dos nossos jogadores da posição, não estão conseguindo entregar, dentro da expectativa de todos nós, inclusive de vocês. Aí eu, como treinador, tenho que buscar as alternativas. As escolhas hoje, na verdade, elas foram muito determinadas pela característica do esporte, as questões em relação à questão do resultado. Ela não passa por esse jogo, você empatar com o time que está brigando para ser campeão com o investimento do esporte, é um resultado normalíssimo, pela qualidade do adversário, talvez em jogos anteriores, que a gente jogou contra adversários, que não tinham o mesmo nível técnico, nem o mesmo investimento, era uma obrigação nossa buscar um resultado melhor. Nesse jogo, não, nesse jogo, acho que não faltou para os jogadores entrega, não faltou, o time vibrou dentro do campo, foi muito fiel ao plano de jogo, que foi treinado e montado durante a semana, e nós poderíamos, até no final do jogo, em algumas oportunidades, ter feito 2x1, e ter saído, inclusive, nos números do jogo. A gente finalizou mais dentro do gol do esporte do que o nosso adversário, apesar de eles terem finalizado quase o dobro, mas dentro do gol, nós finalizamos mais, e tivemos algumas oportunidades interessantes. Então, a questão da gestão, o vestiário entende, porque é o que eu te falei, isso já é uma coisa no futebol, que eu posso lhe dar 2, 3, 4 exemplos, de times que tinham jogadores como referência, e alguns jogadores tinham que fazer uma dupla função para poder, esse jogador de referência, ficar um pouquinho mais descansado para ter uma transição com esse jogador. Acontecia, por exemplo, com o Ronaldinho Fenômeno, no Barcelona, os caras montavam um sistema de organização defensiva, onde ele pudesse ficar um pouco mais livre ali pelo lado esquerdo, sem função defensiva, para que quando o Barcelona roubasse a bola, tivesse um jogador com característica de 1 para 1, de enfrentamento, e ele resolveu os jogos. Então, a gestão passa muito pela performance do jogador dentro do campo de jogo. Então, para mim foi muito tranquilo eu dobrar, para mim foi muito tranquilo eu ter dobrado com o Jean, porque a característica do jogo pedia que a gente se fortalecesse defensivamente e jogasse no erro do adversário. E a estratégia e o plano de jogo foi jogar um pouco mais baixo, segurar um pouco mais no primeiro tempo, e no segundo tempo colocar os jogadores de velocidade, aí botei o Edson, botei o Cardoso, botei o Jean para fazer aquele bate e volta ali que ele faz bem, e aproveitar também as bolas paradas. Então, as substituições foram feitas pensando no segundo tempo a gente ter um time um pouco mais reativo, com mais velocidade no ataque, para poder aproveitar alguns espaços que o adversário nos proporcionasse. Chá, Lúcia, boa noite. Boa noite. Eu assisti numa coletiva sua contra a Chapecoense, e vi que você ficou bastante nervoso com a arbitragem, e hoje, novamente, o lance que deixou o torcedor do Botafogo revoltado foi que o árbitro veio com a mão no bolso para dar o amarelo para o árbitro, para as qualidades ocassiam, e de repente, quando ele vê que o jogador está com o amarelo, ele volta atrás e não expulsa. Você acha que o Botafogo está sendo prejudicado pela arbitragem, tanto o lance que o Matheus também, que ele foi vendo o barco, acabou tirando o vermelho? Você acha que o Botafogo pode fazer alguma coisa junto à CBF? Por quê? Chapecoense, hoje, o Copa Esporte, poderia ter sido impulso, ou você acha que a arbitragem do Brasil está deixando a desejar? Bom, no dia que eu fiquei nervoso com a arbitragem, porque foram muitos erros cometidos durante o jogo, erros do árbitro de campo, erros do VAR, que confirmou o que o árbitro fez dentro do campo de jogo, e era um árbitro que apitava a sub-20. O cara tinha um jogo, se eu não me engano, na Série B. Muito diferente, na verdade, desse árbitro que apitou hoje, que é um árbitro que tinha 15 jogos na Série A, e se eu não me engano, dois ou três jogos. Eu sempre mostro em todas as palestras, a característica do árbitro, sua minutagem na Série A, na Série B, na Série C, onde ele apita. Característica que é a média de cartões para o jogo, por exemplo, esse árbitro tem uma média de sete cartões para o jogo, não sei quantos cartões ele deu, acho que deu até mais. Média de faltas, para mostrar para os jogadores, e passar a informação, se o árbitro pica muito o jogo, para muito, o jogo fica picadinho ali, ou se é um árbitro que deixa correr mais, que é a minha obrigação como treinador. No jogo de hoje, apesar de ter sido um árbitro experiente, porque um cara que já apitou esse ano 15 jogos na Série A é um árbitro experiente. Eu acho que ele se equivocou e deveria ter dado o segundo cartão, porque ele já estava com o amarelo e quando ele subiu, ele subiu com o joelho nas costas do Cariú e ali se ele não tivesse o amarelo, seria uma jogada de amarelo. Então eu acho que ele pecou naquele momento, o que acabou atrapalhando o Botafogo. Mas, não diria que ele teve nenhuma intenção de fazer isso. Foi um erro de critério que pode acontecer em qualquer jogo. O que eu fico chateado e, às vezes, eu vim aqui como eu vim aquele dia e apelei, foi porque botaram um árbitro que não tem nenhuma maturidade para apitar um jogo de Série B e, na semana seguinte, botaram um árbitro também que nunca tinha apitado um jogo de Série B para apitar nossos jogos. Aí a própria diretoria foi na CBF, reclamou que a gente precisa de uma qualidade melhor. O árbitro que apitou contra a Chape, ele acabou deixando todo mundo nervoso. O time, nós todos descontrolados no intervalo do jogo, eu tive que controlar meus jogadores para que não tivesse mais jogadores para que pudessem voltar e pensar apenas no jogo. Nesse jogo, eu acho que foi um erro de interpretação que nos atrapalhou, mas que eu nunca gosto de falar que foi mal intencionado. Inclusive, no dia que eu reclamei aqui, eu reclamei do comportamento do árbitro e a falta de maturidade dele em jogos da Série B. E os erros que foram cometidos fazem parte do jogo. Jogador erra, treinador erra, todo mundo erra. Vocês não vão errar nunca que vocês não entram no campo de jogo. Mas o resto, todo mundo está apto a errar e o acertar e errar faz parte do jogo também. Marcelo, em relação também a essa situação da arbitragem, eu queria que você comentasse também em relação ao Matheus Alvino, que recebeu o capital no Pueblo Erbeiro. Como você se sentiu naquele momento? Você já previa ali que esse cartão seria revogado? Irmão? E em relação ao árbitro também. Boa noite. Foi o árbitro do Rio Grande do Sul. Não sei se você se atentou a isso também. E hoje o árbitro do Rio Grande do Sul também compromete o jogo. Você se atenta e diz para que o árbitro do Rio Grande do Sul não apete mais junto com a da Série B. Não, não. Eu não faço essas interferências, não. Eu, na verdade, sempre converso com meus diretores, o executivo, que é o Paulo, que trabalha com o Paulo Pellet, que trabalha diretamente com a gente todo dia aqui. A gente está sempre avaliando o trabalho dos árbitros, mas eu acho que é apenas uma coincidência. Porque é um árbitro experiente, um árbitro que está acostumado a apitar a Série A. Então, eu não vejo, eu não posso jamais se eleveando ao ponto de dizer que estão fazendo, que o sistema está trabalhando para atrapalhar o Botafogo. Para mim, é muito mais uma coincidência. Eu reclamo quando botam um árbitro para apitar que não tem maturidade e experiência para apitar. Aí, a gente não é o Instituto Boutantã. Não tem que botar árbitro para fazer laboratório. A gente não tem que fazer laboratório para árbitro. Bota o laboratório na Série C, em outros jogos, não nos jogos do Botafogo. É isso que eu reclamei. E o árbitro hoje foi um árbitro experiente e se ele errou, ele cometeu. Eu acho que um erro muito mais por interpretação da jogada. Aí entra essa questão também. Eu vou expulsar o jogador aqui no primeiro tempo, num lance duvidoso. E o lance do Matheus Albino, cara, eu fiquei muito preocupado. Não foi preocupado. Eu fiquei muito. Eu ia ter que substituir. Ia ter que colocar um goleiro. Existia uma possibilidade, já que a bola estava em jogo, de ser marcada uma penalidade. E o Matheus Albino é tranquilo demais e ele não fez nada. Ele não... Na verdade, ele foi usar o corpo do jogador que ele estava enroscado. Ele me falou agora no vestiário. Ele estava enroscado, tanto que ele não... A mão dele não pega no jogador do... Acho que o erro... O erro maior foi esse. Ele ter expulsado sem ter, pelo menos, esperado o VAR. Porque se ele espera... Ele já tinha pitado. Quando o Matheus se desenroscou com o cara. Ele já tinha pitado. Então não existia mais possibilidade do pênalti ali porque o jogo já estava... É parado. Era esperar um pouquinho e o VAR ia dizer a ele não. Ele apoiou a mão no chão. Não foi no jogador adversário. Mas o Brasil tem isso aí. Acho que foi o Jorginho, né? Começou assim, rolar no chão. Fez um teatro. Fez uma novela. E o jogador brasileiro atrapalha também muito a arbitragem. Vamos ser... Vamos ser verdadeiros aqui. Que ele sempre faz esse teatro e induz o árbitro às vezes a errar. Fiquei muito preocupado. Já estava pensando quem eu ia tirar para colocar o goleiro. E no momento difícil do jogo e graças a Deus e a coerência naquele momento do árbitro aceitar que errou e voltar atrás e corrigir o erro que ele cometeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E você, você foi uma partida meio que ligada do esporte, comecei a ligar a competição. Vamos chegar a outro jogo sem vencer a competição e sem falar a margem de 2002 que foi embaixo de nada. Isso te preocupa? De quanto? De dois milhões. Vai ter anos já, hein? de alguma forma e com essa realidade do dia. Preocupa e nós estamos tentando mudar essa realidade. E penso que se a gente mantiver esse comportamento que nós apresentamos hoje quanto o esporte não só em relação a entrega, espírito, organização, confiança, que hoje a bola por exemplo nos jogos, onde a gente enfrentou adversários e diríamos assim, que estão em uma condição de Z4, que foi o caso da Chape brigando para sair, o caso do ABC que é o último colocado do campeonato, nós tivemos que propor ficar um pouco mais com a bola, a gente ficou muito ansioso, o adversário se aproveitou um pouco disso e nós sofremos mais. Hoje, com um adversário que teve 60% de posse contra 40, nós, só que os 60 deles, vamos dizer que uma boa parte foi no campo defensivo, porque eles trabalharam um pouco dentro do nosso campo, isso devido dar uma boa organização e o plano de jogo que foi montado ter sido um plano de jogo bem estudado e bem executado também. Preocupa, mas me dá um alento e depois dessa apresentação a gente vê que tem toda a condição de já no próximo jogo contra o Mirasol, que também vem de uma sequência de jogos sem ganhar, aí o Ceará estava em uma sequência de jogos com dificuldade, todos os times oscilando, muito, o próprio esporte é o quarto jogo que eles não vencem, então perderam ali posições, inclusive na tabela. O Campeonato Brasileiro da Série D é isso aí, é muito nivelado. Eu não costumo ficar falando para os meus jogadores e lamentando muito e olhando muito para trás, não, eu gosto de olhar mais para frente, pensar sempre no próximo jogo. Nós estamos numa pontuação hoje, que se a gente emplaca um, duas, uma sequência legal de resultados aí, a gente praticamente, a gente garante matematicamente a nossa permanência, a briga nossa é para voltar e ficar entre os dez primeiros, essa rodada teve muito empate, ninguém saiu do lugar e sempre perguntou se eu me preocupo, claro que eu me preocupo, eu queria estar dando entrevista aqui falando em uma outra condição e ter um trabalhado dia e outurnamente para que isso possa voltar a acontecer. Vamos ter duas, senhor Amidinha, a respeito dos dois jogadores que se machucaram mais em semana, o Madruga e o João Veras que voltou e já machucou de novo. Sobre esses dois jogadores, já há uma apelidão de volta para eles, quem se preocupa mais? E a outra questão é sobre possibilidade de chegar de recortes. O departamento de futebol se pronuncia, acaba estourando o senhor de você para falar. Chega mais alguém até o dia 15, você pediu alguém, como é que está isso? Bom, em relação aos jogadores lesionados, o João Veras voltou a... foi a mesma contusão, na verdade, e ele fazendo um treinamento leve, eu acho que não chegou a ter uma lesão, mas ele sentiu um desconforto, praticamente no mesmo músculo, e aí voltou para o DM, para que o DM possa analisar, não foi feito exame, nada, a gente não sabe o nível da lesão. madruga sentiu um desconforto no adutor, no treino de sexta-feira, nós imediatamente tiramos o jogador do treino, ele fez exame, no mesmo dia à noite, não constatou nenhuma lesão, não teve rompimento de fibra, nem edema foi constatado, mas clinicamente o jogador sentiu um desconforto no adutor. Então, foi entregue ao departamento médico, aceleramos ontem, ele passou o dia, ontem e hoje, praticamente aqui dentro do clube, fazendo o tratamento, e já que não tem lesão, existe uma possibilidade de regredir clinicamente, certo? Aí, lá para amanhã, a gente vai dar uma folga, para recuperação, terça-feira a gente representa, vai fazer inclusive, um treino em campo aberto, com o pessoal do Sub-20, para dar ritmo a esses jogadores que não jogaram hoje, e aí, o madruga pode, a partir de terça-feira, já começar um processo de transição, já que não foi constatado nenhuma lesão, mas eu gosto sempre de falar o seguinte, para nós, independente do exame, o mais importante é a clínica, se clinicamente o atleta não tiver com dor, tiver em condição, ele volta, e já pode inclusive voltar a jogar no próximo final de semana, a outra pergunta, em relação a reforços, infelizmente, eu não posso falar nada sobre isso, nesse momento, até porque, é uma questão que está mais ligada à diretoria, do que a questão do treinador, e eu falar qualquer coisa aqui agora, eu vou estar antecipando uma situação que não foi conversada, e eu não costumo, é uma situação que a gente está internamente, tenho a certeza que a gente está mapeando, não são muitas oportunidades, porque os jogadores que podem ser contratados, são aqueles de clubes que já foram eliminados, então tem uma série de aspectos, e a gente está mapeando, mas não tem nenhum planejamento, dizer que vai chegar, não vai chegar, não, qualquer coisa que eu fale agora, eu vou estar antecipando uma situação que não foi discutida com a diretoria. Os que o que o Luiz falou, são, assim, muito vitoriosos a sua carreira, e a gente sabe que quando o treinador chega no time de futebol, ele indica alguns jogadores, né, em cima disso, você indicou alguns, ou nomes em si, mas assim, você chega na diretoria, quando você chegou, eu posso, eu sei como que é a conversa, a gente sabe mais ou menos, mas como que é os batidores, você indicou, porque a diretoria realmente não fala, como o Luiz falou, dessa informação, se vai chegar, se não vai chegar, já encerrou as inscrições, se não vai contratar, mas pela experiência do Chabuzka, indicou alguns jogadores, era para ter vindo alguns jogadores, quando você foi contratado, por que você suprasso um pouquinho sobre isso? Não, não indiquei, e tinham muitos jogadores, na verdade, que já estavam, praticamente, acertados, quando eu cheguei, que eu cheguei muito próximo, à abertura da janela, então, é, já tinham jogadores, que já tinham acertado, já tinham assinado, pré-contrato, e foram jogadores, que não foram, indicação minha, quando, eu gosto sempre, de falar o seguinte, eu, modéstia, modéstia a parte, eu tenho um conhecimento, muito bom de mercado, muito bom, inclusive, em todos os clubes, que eu passei, e fiquei, em um período maior, vou lhe dar, um exemplo, mais próximo, o Cuiabá, de 2020, inclusive, eu vim jogar aqui, com o Cuiabá, nós empatamos, de um a um, foi em 2019, eu vim, e voltei em 2020, só que o de 2019, não foi eu que montei, o de 2020, eu participei, ativamente, da montagem, e foi o time, que subiu, no Ceará, calma gente, o Chambusca vai trazer, o jogador, mas aí, deixa eu te falar uma coisa, é muito mais fácil, por exemplo, como é que foi feita, essa montagem, na transição, de 2019, para 2020, por exemplo, vou dar, um outro exemplo, de clube, que eu passei, que eu participei, ativamente, na formatação, o Guarani, de 2016, passei um mês, treinando, alguns jogadores, que tinham contrato, e assistindo, jogos da A1, e A2, do Paulista, e montei, o time do Guarani, que inclusive, nós viemos aqui, ganhamos de 2x1, para o Botafogo, naquela competição, foi um Edinho, que estava aí hoje, entrou no jogo, estava comigo, vários outros jogadores, que foram contratados, e inclusive, tem algumas experiências, muito interessantes, eu peguei, fui assistir, Mirassol e Barbarense, peguei a dupla de zaga, do Mirassol, que era Ferreira e Leandro Amaro, fui assistir, Batatais e Braganeiro, lá em Bragança, peguei a dupla de ataque, a Leandro e David, peguei Edinho no Ituano, peguei Zé Antônio no Linense, eu lembro bem, peguei um Lennon, era volante, eu transformei Lennon em lateral, levei a Unemir, que tinha trabalhado comigo, no Fortaleza, e contratei outros jogadores, Alex Santana, que hoje é o volante, do Atlético Paraná, eu peguei, para ser substituto, de Fumagalha, virou o meu segundo volante, então, a maioria dos clubes, que eu passei, trabalhei, eu sempre ajudei muito, na construção, de elenco, nas indicações, por eu estar rodando, esse tempo todo, eu tenho um conhecimento, muito bom, assisto todos os jogos, série C, série D, série A, assisto tudo, e procuro mapear, olhar a característica, jogadores até falam brincando, quando eu vou dar palestra, em todos os jogos, eu vou falar dos jogadores, eles falam, esse trabalhou comigo, eles falam, quem não trabalhou com você, professor? Porque eu já trabalhei com muitos jogadores, que eu já estou há muitos anos, nessa competição, nessa competição, então, a gente, quando começa uma temporada, tem uma possibilidade, muito maior, de fazer uma construção, de equipe, e tem uma outra questão, que pesa também, gente, que é a questão orçamentária, que às vezes, você quer trazer um jogador, e esse jogador, não está dentro, do orçamento, do clube, agora, por exemplo, no início do ano, na Tombense, eu indiquei alguns jogadores, e o clube não pôde contratar, porque esses jogadores, inclusive, estão jogando no Novo Horizontino, estão jogando no Mirassol, estão jogando no Ituano, então, não é só você conhecer o jogador, a característica, o clube também, ter a condição, de investir, e trazer aquele jogador, que isso, isso, na verdade, na prática, é o que acontece, aqueles jogadores, que ganham mais, são os que tem os melhores números, na competição, e existe uma dificuldade, que passa também, pela questão orçamentária, e por ter chegado, em um período, que o elenco já estava montado, algumas contratações, já estavam definidas, a minha participação, foi muito, muito pequena, como eu tenho um contrato, com o clube, até o meio do ano que vem, eu espero que a gente possa, conquistar a nossa meta, o nosso objetivo, esse ano, e poder ter uma participação, mais efetiva, e mais ativa, na formatação, do próximo elenco, que aí eu tenho certeza, e vocês podem até me cobrar, de uma forma mais incisiva, que eu vou ter uma participação maior, porque é uma virada de ano, a gente pode fazer, uma melhor reformulação, porque esse ano, eu já cheguei, peguei o, meio que o, o carro em movimento, e fica um pouco mais difícil, por todas essas questões, que eu acabei de abordar. chamou, você citou agora, o Mirasol, vem acho que de São, já pensando no próximo jogo, isso, o Mirasol, vem sem jogos, sem vencer, só que ao contrário, ele virou uma pedrinha, no sapato do Botafogo, que o time criou, uma rivalidade, entre os dois times, você acha que esse é o momento certo, do Botafogo agora, voltar a vencer, e estancar ainda mais, a crise no final? É, eu acho que é um jogo, é um jogo interessante, é um adversário, eu vi inclusive, que eles também não estavam vencendo, na Copa Paulista, e hoje, mas eles não entraram, como o melhor terceiro? Não? Então, eu vi isso também, então, é um clube hoje, que está passando um momento, de oscilação também, fizeram até um resultado bom, empatar contra o Vitória, lá no Barradão, é um resultado interessante, porque é um jogo muito difícil, a atmosfera é muito hostil, sempre estádio lotado, eles conseguiram fazer um empate lá, mas, é um jogo, é um jogo que a gente vai estudar, o adversário, vai ver o que é que a gente pode fazer, em relação a montagem, as nossas possibilidades, e com certeza, por exemplo, na minha chegada, coincidentemente, o primeiro jogo que eu participei, foi contra o Novo Horizontino, e também de um histórico, de não conseguir vencer, lá em Novo Horizonte, e nós conseguimos vencer, então, é um confronto direto, que eles estão na pontuação, muito próximo a nós, então, é trabalhar, estudar o adversário, e com toda a força possível, e imaginável, para fazer um jogo, no nível que nós fizemos hoje, e poder voltar a vencer, e chegar a 38 pontos, da competição, a última entrevista coletiva, citei a sua zaga, você tinha acertado, o sistema defensivo do Botafogo, sofria muitos gols, e vem sofrendo pouco, hoje, inclusive, sofreu pouco, a forte equipe do esporte, tem o segundo melhor ataque, do campeonato brasileiro, são 34, 35 gols, o Mecampo, acredito que hoje, você acertou também, porque o Botafogo teve grandes oportunidades, o Dennis fez duas, boas defesas, verdade, quase em cima da linha, fez um jogo muito bom hoje, fez uma bela jogada da esquerda, e agora, você tem esse jogo, encontra a equipe sub-20 do Botafogo, acredito que você já acertou a zaga, no meio campo, falta acredito, aquele gol, para sair da vitória, um gol a mais, contra esse time sub-20 do Botafogo, será que dá para dar uma olhada especial, concentrar a vante brigadora, no ataque do Botafogo, se não me engano, achou o Carlos Eduardo, se não me engano, é o Cadu, Cadu, já fez um treino bom, com nós aqui, esses dias aí, tem boa mobilidade, eu faço, na verdade, não é nem jogo, não é nem jogo, é um treino, que a gente traz os jogadores, justamente, eu procuro sempre cumprir as minhas promessas, se eu não me engano, na minha entrevista de apresentação aqui, eu falei, que eu trabalhei oito anos, como treinador de 17, treinador de 20, se você pegar o meu histórico de clubes, acho que em 100% dos lugares, que eu passei, eu lancei jogadores jovens, mas a gente tem que ter muito cuidado, pelo nosso momento, a gente não pode descartar, eu nunca descarto nada, eu sou muito atento, faço treino, justamente, para conhecer melhor, os jogadores, e para que a gente possa ritmar, também, os nossos jogadores, e a gente vai estar atento, se algum jogador destacar, a gente entender, que tem, casca, personalidade, e qualidade, e a certeza que eu não tenho, a mínima, não vou ter a mínima preocupação, de dar oportunidade ao jogador, desde quando ele tem esse merecimento, beleza gente, boa noite a todos aí, um bom descanso, também, sim, também, estamos,